É que eu ainda não resolvi. É mesmo? O que é isso? O que é isso? Ah, Sr. Barnes, eu presumo. Que negócio é esse? Quem são vocês? Somos contadores. O que estão falando? Jake, o que é isso? Cale essa boca. Vista sua roupa e anda logo. Também, escuta. Seja lá o que querem. Não há necessidade dessas armas. Eu não estou armado, pelo amor de Deus. Desde quando contadores andam armados? Cale essa boca, Liz. Bom, muito bom, Barnes. Sério, quem são vocês? Não precisam ficar nervosos. Seja qual for o problema, podemos achar uma solução. Como o meu parceiro disse, somos os contadores. Segundo registros, você deve 85 mil dólares para a cidade de Nova Orleans. E aí? Lembrou de alguma coisa, Barnes? Tudo bem. Deixa eu ligar para o Dino, tá bom? Não, nada disso. Viemos buscar a grana. Chega de conversa. Nada de desculpas e nem papo furado. Eu posso fazer um cheque? Não. Ah, para com isso. Vocês devem estar de brincadeira, não é mesmo? Não, não é brincadeira, não. Onde guarda seu dinheiro? Anda. Deve ser onde guarda sua droga e suas vagabundas. Vocês não podem me matar. Se fizerem isso, nunca terão a porcaria do dinheiro. Acho é o mesmo, é? Eu mato você com as minhas próprias mãos, Barnes. É verdade. Eu já vi ele fazer isso. Tudo bem. Liz, Liz!